Você já imaginou você que tem 50, 60, 70, 80 anos de idade, que morou num lugar mais ou menos como esse e na época não tinha como registrar aquelas imagens, aquelas lembranças da sua infância, da sua juventude? Pois é, eu quero te ensinar a refazer essas memórias, criar essas imagens coloridas, perfumadas, essas memórias maravilhosas que você tem com o uso da inteligência artificial. E por isso, eu quero te convidar para a minha aula inaugural no dia 4 de abril, às 20 horas, a próxima quinta-feira, aqui no meu canal do Facebook e do YouTube. Vem comigo que eu vou te mostrar o que você pode fazer você mesmo, porque eu vou te ensinar. É muito fácil. Experimenta! Tchau! Tchau!